Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lobo Trader. Bom, hoje é domingo, vamos estar fazendo aqui uma análise de mercado, no mini índice e no mini dólar, e também sabendo as notícias da semana, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e também deixa o seu like, tá bom? Bora lá para a análise. Começando aqui no mini índice, tá? Eu peguei aqui o semanal, eu fui buscar a mínima aqui em março de 2020, tá? Na região, foi a mínima aqui no mercado, 71.196. E depois fui buscar a máxima aqui em 149.276, que foi justamente em junho de 2021. Traçando aqui a Fibonacci, a gente pode verificar que o mercado se encontra lateralizado já há um bom tempo, né? Aqui na região de 50%. Vamos analisar aqui. Descer aqui para o diário. Vamos verificar no diário aqui, né? O preço ainda continua nessa região de 50%, tá? Ainda em tendência de queda. Porém, ele recusou um pouquinho aqui a bater nessa trend, tá? Vamos descer mais um pouco aqui. 60 minutos para a gente ver melhor. No 60, a gente já consegue verificar que ele desceu e lateralizou, tá? Lateralizou aqui, formando um fundo, provavelmente para tentar subir. Mais o 50% aqui, uma região forte, não está deixando. Se ele não abrir amanhã aqui para alta, se ele vier para queda, eu coloquei essa projeção de Fibonacci aqui, que a gente vai ter o 50% justamente nessa região aqui embaixo. E o 61% tocando essa trend aqui de queda, tá? Se por um acaso ele abrir amanhã acima dessa região, o que a gente consegue imaginar aqui? Você vai imaginar que a região de 50% é justamente o toque aqui da trend. E a 61% seria justamente o rompimento dessa trend aqui, tá? Mas vamos analisar aqui como é que o mercado vai ficar para essa semana. Uma vez que ele lateralizou aqui, ele se encontra lateral já há muito tempo, tá? Mas ele lateralizou na região de 50% do semanal. O que mostra que o mercado vai ficar lateral ainda um bom tempo, tá? Tendo em vista toda essa incerteza no Brasil, toda essa questão de troca de governo, enfim. Então o mercado, ele reage de uma forma ainda indecisa. O que vai ficar lateral mesmo? Pode observar aqui também o estocástico lateralizado. A gente não sabe se ele vai cair ou se ele vai subir. Ele está numa região central aqui, o que faz com que essa semana ainda seja uma semana de mercado lateralizado e acaba sendo ruim para operar. Vamos agora para o dólar. O dólar, eu estou aqui em um diário, deixa eu colocar no semanal. Semanal do dólar, a mesma coisa, tá? Tracei aquela fibula lá atrás. Pegando aqui, ó, junho de 2019 até abril de junho também, né? Junho de 2020 quando foi aquela máxima. Lá para cá, coloquei uma trendzinha aqui, vai ver que ele respeitou, furou a trend, mas já começou a recusar. Ainda se encontra na região do 50% também. Tentou romper a a meia 1, no caso aqui, né? A fibula está invertida. Tentou romper a meia 1, mas recusou. Bateu no 50%, recusou também. E deve se encontrar lateralizado também nesses dias aqui. Olha o quão lateral ele se encontra. Aqui ele tentou furar a trend, mas já recusaram. Vamos verificar agora nessa semana se ele abre aqui embaixo. Se ele abrir aqui embaixo, ele vem buscar esse fundo aqui. Tá? Primeiro esse, aliás. 5,240. Segundo esse aqui, no 5,20, né? Tem esse aqui também. 5,11. E tem esse aqui. Que é o 5,088. Se ele romper aqui, ele vem buscar essa mínima aqui. 4,982. E do 4,931, tá? Mas, como a gente está vendo que o índice vai lateralizar, provável também que o dólar vai ficar aqui, ó. Lateralizando entre o 5,289 e o 5,561. Evitando assim que ele tome alguma direção. Como eu disse, né? O mercado ainda está com uma certa incerteza aí com a questão econômica. Então, o mercado vai ficar lateral. Olha os 60 minutos aqui, ó. Totalmente lateralizado, totalmente consolidado. O que a gente imagina que essa semana deve ainda ficar desse jeito. Tendo pequenos picos aqui de alta, de baixa. Mas, talvez, ele vá andar em cima dessa trend aqui, ó. Que é aquela que nós traçamos lá no diário. Pode ser que ele desça aqui. 5,351. E volte a subir e vai ficando assim, lateral. Até que alguma coisa de concreto aconteça aqui no Brasil. Para que, de fato, o mercado possa tomar um rumo. E se ele vai subir, se ele vai cair. Enfim. Ainda estamos com o mercado lateral. E é o mercado mais difícil de operar. O mercado que você tem que fazer multicalp. E evitar operações longas. Porque ele não obedece mesmo, tá? Bom, gente. Vamos agora para o calendário econômico. Verificar as notícias da semana. Bom, aqui no calendário econômico do Portal Investing. A gente já consegue verificar que essa semana não vai ser uma semana com muitas notícias, não. Com exceção da quarta-feira, tá? Presta atenção na quarta-feira. Que quarta-feira tem notícia para mexer no mercado. Bem, segunda-feira, amanhã. Boletim Focus, 8h25 da manhã. Não vai mudar muito o nosso mercado. Aliás, nem vai mudar o mercado. Tarde não tem nada. Então, vai ser uma terça-feira, vamos dizer, lateral, né? Segunda-feira, aliás. Terça-feira. Também nada. Muito pouco, tá? Discurso, tá? Membro do FONC. 4h45, que é a operar à tarde. Toma cuidado nesse horário aqui. 4h15 também, ó. Isso aqui pode mexer um pouco o mercado. Leilão americano, não mexe muita coisa aqui não, tá? Mas vai mexer um pouquinho. 3h da tarde, cuidado. E só. Na quarta-feira, sim. Quarta-feira tem bastante coisa aqui. Começar aqui, deixa eu ver. 10h da manhã, licença de construção. 10h. 10h30. Núcleo de pedidos de bens duráveis. Mexe bastante. Também 10h30 pedidos de bens duráveis. Ok. 10h30. Pedido inicial de seguro-desemprego. Mexe bem. Aqui não. Não. Meio-dia, confiança no consumidor. Não vai mexer muita coisa não. Mas, enfim, todo cuidado é pouco por causa aqui, ó. Venda de casas novas, meio-dia. Vai impactar. E meio-dia e meio-estoque de petróleo bruto. Mexe bastante. São notícias que vão mexer bastante com o mercado. E 4h da tarde, atas da reunião do FONC. Aqui o mercado mexe muito. Ele vai ficando lateral esse tempo todo. E 4h da tarde ele dá uma posição para algum lado. Para cima ou para baixo. Então, quarta-feira o mercado promete mexer. Segunda e terça não. E quinta-feira, vamos verificar agora. Não. Quinta-feira também. Sem notícias. Vamos para sexta. Sexta também não. Então, notícia mesmo forte. Financeira, tá? É quarta-feira. Muito cuidado operar quarta-feira. Mas, como estamos em um período de transição de governo. Muito cuidado com as notícias relacionadas à economia, tá? Essas vão mexer com o mercado a qualquer momento, tá bom? Semana passada tivemos retrasar, aliás, a bolsa entrando em leilão. Então, muita coisa pode acontecer ainda essa semana. Por questões de notícias relacionadas a governos, tá? E não ao mercado financeiro em si. Com exceção da quarta-feira, tá bom? Bom, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.